Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um episódio da série de Céu da Vale Com Moda. Espero muito que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E bora pro vídeo. Deixa eu falar aqui, ó, eles adoram esse cômodo, gente, eles sempre ficam aqui. Quando vai vir o próximo filho? Quem será o próximo filho? Já deixem aí pra mim não ter que escolher um do nada. Eu quero poder escolher um que queira, entendeu? Vamos mandar presente pra Trini. Trina? Trini? Enfim, sei lá. Trini. Pena de pato, gosto de dar isso aqui, gosto de dar. Então, de iridio, porque eu não sou fra... Gente, o Léo, ele vai ser meu melhor amigo. Eu preciso lá conhecer ele, cara, eu não conheço o Léo ainda. Nossa, eu preciso ir lá? Acho que hoje eu vou lá pra Ilha Gengibre, eu vou dar esse presentinho pra ela. E... Ai, eu vou lá pra Ilha Gengibre, aí a gente dá uma ajeitada lá, que tá faltando, né? Eu coloquei a pena de pato para jogar fora, né, no caso vender, sendo que eu ia dar de presente. Ainda bem que a gente tem aqui muitas. Eu vou até levar já pro Léo, gente, uma. Tá na minha frente, mulher? Maluca. Eu não sei porque eu tô vindo pra cá. Cadê a Trini? Tá chegando. E eu brigando com a Pan. Ah, Trini, happy birthday. Quatro corações só? Não foi um presente muito bom não, hein, Pessoa? Me ferrei, amigos. Estevão Ferreira. Gente, eu deletei covos vazios. Eu não vou conseguir pegar agora, só se eu tivesse, sei lá, quatro, quatro covos. Eu corro atrás disso, gente? Ah, Sofia, só compra... Olha o quanto você tem aqui. Pera, vamos pegar aqui, então. Três, quatro, cinco, no caso. Dá licença, William. Me dá iscas. Acho que tem que ser mais, na verdade. Eu vou pegar todos esses covos aqui. Ih, tem que ser um peixe de rio? Água doce, né? Então, pode ser rio ou lagoa. Então, eu vou colocar ali na Floresta Cinza Seiva. Que não vai muita gente. Porque aqui tem chance de ver Kent, San Sebastian. Enfim, lá na Floresta Cinza Seiva, eu já sei que é mais dificinho desse povo vindo. Eu tô cheia de cena com a Hayley, tá? Não que seja difícil, tá, gente? Porque eles vêm mesmo assim. Mas eu posso colocar perto de onde pega o peixe de gelo, sabe? Então, lá vai dar bem bom. Tipo aqui. Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu vou colocar um baú nessa ponta aqui, cara. Pronto. Vamos ver se vai dar certo. Espero que nenhum NPC extraie ali. Eu vou vir por aqui pra gente sair lá na Flore... Na... Na praia. Eita, ceninha. Ei, você pareceu um pouco fora de si. Está tudo bem, Bu? Bu? Desculpe. Estou apenas me perdendo em pensamentos. Você disse que o médico lhe receitou um novo medicamento? Ele está ajudando com o... Ela tem depressão? Será? Sim, ele ajuda. Ei, você vai superar isso. Eu visitarei cem vezes se for preciso. Você sempre sabe como me animar. Quem é aquela garota? Ah, é a Sofia. A nova fazendeira de que falei. Prazer em conhecê-la, Sofia. Eu sou Scarlett, amiga dessa idiota aqui. Está entrando no ramo da agricultura? É um trabalho duro. Nossa, eu tô há três anos, filha. Eu moro em Granpleton com o meu pai. Ele está na casa da Marnie, com o caminhão carregando um monte de leite lá. Nós nos conhecemos em um encontro de cosplay. Olha que legal. Granpleton está meio longe. Eu realmente aprecio quando ela me visita. Droga, eu deveria voltar correndo. Ele já deve estar terminando. Ah, ok. Me mande mensagem depois. Com certeza. Vou enviar algo engraçado. Foi um prazer conhecê-la, Sofia. Tchau, doida. Tchau, maluquinha. Ah, que bonitinha. Achei fofo. Ei, ouviu alguma coisa do que estávamos falando? Não, não ouvi nada. E você ouviu, por favor, guarde para você. Ok. Guardarei, viu? Outra cena da Sofia de novo. Mas nem era para cá que eu queria vir. Ah, oi, Sofia. Ei, como você está? Eu já estive melhor. Por que você está perguntando? Eu devia dizer algo para animar a Sofia. Xaraço. Quer agradecer a Dusty comigo? Cara, eu já vi essa cena, não vi? Dusty? Hum, você dá ideia. Claro, vamos lá. Eu acho que eu já vi essa cena. Não? Você não é tão, tão, tão adorável? Temos muito carinho ao Josh. A Sofia riu muito. Ela está se sentindo melhor. Ah, que fofa. Bora agora, agora, bora. Antes que feche, né? Porque aí é o fim da picadinha. Esses negócios que eu fico correndo. É tão estranho. Pegamos. Estou narrando a música, tá? Ah, Chico, eu já tinha um coração com o Léo e eu ia falar. Não acredito. Abre aqui e eu vou dar uma limpadinha aqui e eu vou ver se pegando as coisas aqui eu consigo fazer uma mini bombinha. Ah, não, só abre com bomba, né? Vai ficar preso aí, professor. Olha que legal essa pérola, mas eu não sei se dá para pegar, viu? Olha o cara pedindo socorro. É bom que a gente pegar uns artefatinhos aqui, viu? Eu vou entrar ali no vulcão e pegar minério para poder abrir para o carinho aqui. Falaram para mim baixar o mod chest anywhere, né? Sei lá como fala. E talvez eu baixe mesmo que você pode acessar o baú de qualquer lugar. E seria muito útil agora acessar o baú de qualquer lugar. No caso, não vou fazer nada, né? Não tenho como passar. A gente vai ficar presinho lá um tempo, tá? Olha que legal. Fica voando. É, voando não, né? No caso, sim. Muito legal, né? Para quem não sabe, é muito interessante mostrar isso, na minha opinião. Nossa, eu não peguei aquelas nozes. Preciso pegar. Finalizei o dia, gente. Dei um... É, né? Acabei ali. Fui pegando umas nozes que estavam faltando, enfim. Bora para mais um. Que preguiça. A árvore não conseguiu crescer de novo. Meu Deus. Deixa eu ir limpando tudo aqui, gente. Não limpei ainda. Vamos limpando isso aqui? É mais fácil. É isso que eu vou fazer hoje. Voltar hoje ainda para a vila para dar presente para o Felipe. Finalizei, gente. Limpei toda a fazenda, cara. Alguns recadinhos. Enfim, na diária. Vou para casa. Dar o presente para o Felipe. E aí é isso. A gente fica lá pela vila mesmo. É presente, ó. Peixe diferente. Pescando uns aqui, gente. Rapidinho. Bom. Pesquei alguns peixinhos só. Três. Vou voltar para a vila e para a minha casa. Dar um presente para o Felipe. Deixa eu ver o que ele gosta rapidinho. Vagem. Vou dar uma vagem para ele. Peguei a vagem que estou voltando aqui só para pegar o cavalo que eu esqueci. Bora até ele. Espero que dê tempo, né? Cheguei, Felipe. Vagem. Aí. A gente não tinha nada. Agora temos. Vou voltar para casa. Cuidar de lá. E é isso. Isso vai ser agora. Esses dois próximos dias, tá? Bora abrir. Ó. Coisas da forja. Coisas da forja. E sobre a sereia, pessoal. Finalizei o dia. Bora para o próximo dia do episódio, gente. E conseguimos aqui 19 mil ouros. E nesse dia eu vou ficar na fazenda cuidar dos animais. Que não deu tempo de cuidar de todos. Porque estava anoitecendo e nem todos, né? Deixaram fazer carinho. E vou quebrar madeira. Enfim, vou fazer essa coisa aí. Já que a gente viu bastante cena no vídeo de hoje. Para também não ficar muito extenso, né? Meu jogo quase travou aqui. E a árvore não consegue crescer. A gente vai ser da Pã e da Naomi. E a gente vai dar presente para as duas, tá? Eu vou ver. A Pã eu sei que ela gosta. Mas a Naomi eu não tenho certeza, hein? Então bora dar uma olhada. Ela gosta disso aqui. E para a Pã. Eu vou dar para a Pã, gente, uma cervejinha. Deve ter aqui no baú. Mais algumas frutinhas. E essas aqui sete dias para crescer. Então na próxima semana a gente vai completar aquela missão dos Júli. Mas a semana foi mais parada em relação a missões. Mas é isso. Faz parte. Então vamos colocar aqui para fazer. Né? Não vai nem preencher todas. Ai, ficou pronto alguns. Espera. Mas enfim. Ceninha aqui com a Isabelle. Ó, querido. Esta é a própria definição de estagnação. Só mais um pouco até as 16 horas. Então posso finalmente ir. Mas o que posso fazer até então? Trabalhar, né? O mínimo que você pode fazer. Ó, olá, Sofia. Bem-vindo ao hotel Cabana de Madeira e tudo mais. Ah, fico feliz em poder falar com alguém. Quer me fazer companhia por um tempo? Tô finão, hein? Ei, como está fazendo? Ouvi do vovô que você herdou um enorme pedaço de terra. Cara, três anos já, querida. Fico feliz em saber disso. É considerado o terceiro ano, tá? Mas a gente só virou de ano duas vezes. Então vamos dizer que é o nosso segundo ano aqui, né? É, não é? A gente chegou na primavera do ano 1. Aí depois tem a primavera do ano 2. Então vamos dizer que a gente chegou em 2020. É, 2020. Chegamos. Aí viramos em 2021. Agora a gente tem que estar em 2022. Vamos pôr esse exemplo. Foram dois anos só, entendeu? Mas, tipo, conta como o ano que a gente chegou. Tipo, entendeu, né? Tipo, dia 3 do ano 1. Entendeu, né? Mas se for ver, foi um... É que eu cheguei na... Sei lá quando eu cheguei, cara. Em tese, a gente acorda dia 1. Porém, tem uma cena antes da gente acordar que é a gente chegando no vale. E tá tudo primavera. Só que a gente acorda no dia 1. Ou seja, era o inverno do ano anterior, mas era a prima... Ai, que confuso. Permita-me dar um conselho. De onde veio isso? De qualquer forma, chega de falar nisso. Não entendi nada, gente. Ah, isso é felicidade. É mesmo, é? Ah, é, Sofia? E aí? Ai, gente, eu tô meio espreguiçada. A chuva com certeza está ficando forte, hein? O hotel é um bom lugar para se abrigar, você não acha? Sim. Bem, vá com calma, Sofia. Aposto que a agricultura dá muito trabalho. Então eu espero que você aproveite esse momento para relaxar. Tô zen. Zen, zen, zen. Tudo bem, eu vou voltar para meu cochilo, não. E você deve atualizar suas instalações de ginástica, Richard. Algumas parecem enferrujadas. Na verdade, vamos substituir uma ou duas em breve. Felipe disse que é melhor prevenir do que remediar. E eu definitivamente concordo. Oh, não. Tenho que me esconder. Eita. Oh, olha se não é a Sofia. Aqui para uma hospitalidade de hotel de qualidade? Juro que eu ouvi um baque. Deve ter sido a chuva. Mulher chata, hein? Bem, então, Richard. Acho que sua academia de ginástica é segura o suficiente para meus netos. A área precisa aprender um pouco mais de graça e disciplina. É melhor contratar um para sua neta para ensiná-la. Estou um pouco magoado por você duvidar de mim e do meu hotel, madame. Melhor prevenir do que remediar. Eu me despeço, Richard. Tudo bem, então. Com licença, Sofia. Ela se foi? Ufa, crise evitada. Anton parece estar evitando contato visual. Na... Não é nada. Só algumas bobagens. Aqui e ali. Isso e aquilo. Nada demais. De qualquer forma, volte a dormir. Anton está tentando dormir. Deixou em paz. Hora do sono. Ok. Parabéns. Três corações. Agora, bora comprar e dar o presentinho para a Pan. Eu vou comprar lá o presentinho da Pan. Ela nem chegou aqui. Está bem cedo ainda. E aí, logo chegar. E aí, a gente finaliza o episódio que eu vou ficar na fazenda. Mas tem ceninha. Não aguento mais. Bom, teve essa cena aí. Que bonitinha a roupa dela. Ó, olá. Ignorou-me. Sofia estava chorando. Eu deveria dar uma olhada nela. Não dá uma olhada em ninguém não, fi. Vamos esperar que o gás abrir para mim dar a cervejinha para a Pan. Gente, esse cara eu vou tirar. Ele e a Arya. Outra lá. Ainda não tirei, mas eu vou tirar. Porque eu não aguento mais essas cartas. E ficar traduzindo. É um saco. E quem que é agora também? Felipe. Volto mais tarde, doutor. Tenho que marcar meus outros compromissos, sabe? Ei, Sofia. Que bom te ver novamente. Estou indo visitar George e Evelyn. Tenho trabalho a fazer e tudo mais, sabe? Sinto muito, mas irei agora. Essas cenas... Ah, tá. Eu faço essas cenas nada a ver. Ó, oi, George. Oi, Evelyn. Muito bem. Estou a caminho do nosso encontro. Ó, olá, queridos. Fiquei feliz em ouvir isso. Estávamos voltando para casa também. Bah, não quero. Estou muito velho para esses absurdos. Tudo aquele empurrão em movimento. Estou olhando para a porta. Eu entendo que a terapia pode ser muito cansativa, senhor George. Mas o doutor Harvey recomendou que continuássemos fazendo isso para a sua saúde. E ele deixou bem claro que perder pelo menos uma sessão pode... Você pode dizer ao doutor Harvey que fizemos terapia hoje, então. Ele não precisa saber que tirei um dia de descanso. Vem agora, filho. Eu não quero fazer exercício. Vamos, querido, Felipe. Vamos, querido. Felipe só quer a melhor para nós. Tudo bem, Evelyn. Eu entendo. Acho que os desejos do senhor George são importantes e devem ser ouvidos. Que tal eu conversar com o médico sobre aliviar um pouco a intensidade? Um progresso lento ainda é progresso. Mesmo que seja um pouco mais demorado. Melhor do que a primeira opção. Mas eu realmente tenho que fazer terapia uma vez por semana? É um saco. Uma vez por semana? Você está reclamando? Agora, querido, devemos ser realmente gratos ao Felipe por... Ele ter reservado um tempo toda semana para nos visitar. Afinal, é bom para você e para mim. Vamos acabar logo com isso. Eu não quero perder meu programa. Entenderia o senhor George. Ok, então voltarei à clínica e tentarei chegar a um novo acordo com o doutor. Visitarei você logo depois e contarei o que descobrimos. Muito obrigada por todo o seu trabalho árduo. Sinto muito pelo mau humor de George. Ele apenas esqueceu de tomar seu café da manhã. Eu realmente esqueci meu café? Em vez dela ajudar... Sumiu! Acabou. Em vez dela ajudar, né? Acho que você ouviu tudo isso, hein? Ufa. É normal que alguns pacientes fiquem cansados ou fartos da sua terapia e como um profissional é meu trabalho priorizar o conforto deles. De qualquer forma, vou voltar à clínica para discutir isso com o doutor. Tenha um bom dia. Ah, eu tenho dó do vovô, velho. Vou lá levar papão. Ficar na fazenda e eu encerro o dia e o episódio. Happy birthday to you. Dez corações, mulher. É isso aí. Finalizei o dia aqui, pessoal. E finalizando o episódio, vendi aí seis mil bobos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E fui! Tchau, tchau.